Salve, salve! Segundo vídeo desse tema delicado, perigoso, estranho, enfim, né? Por mais que a gente se diga vivendo num mundo mais livre, né? Claro, muito diferente do mundo freudiano, da moral vitoriana, né? Mas é um mundo que tem os seus conflitos, as suas dificuldades, não é? Então quando você lança um vídeo sobre putaria, sexo e tal, já não cai bem na rede, né? Tanto que você tem que disfarçar aí a escrita pro YouTube não censurar a monetização do vídeo, né? E se você jogar algo assim muito direto, dificilmente você vai ver um psicanalista, um profissional abordando as coisas nesses termos. Eu, como sou meio cara de pau e aqui a ideia é da psicanálise do asfalto, pretendo desenrolar o segundo vídeo dessa série sobre sexo, putaria, etc e tal. Fica comigo até o final do vídeo. Meu nome é Milson, pode me chamar de Milson, psicólogo, psicanalista, acompanhante terapêutico, supervisor, coordenador de curso, enfim, outras coisinhas aí no meio dessa roda. Bom, senhores, pra começo de conversa, ou pra segunda conversa, melhor dizendo, a gente tem hoje uma cena aqui em São Paulo principalmente. São Paulo é uma cidade muito grande, é uma cidade que tem muitas opções, né? Então a gente tem uma cena aqui em São Paulo, não me parece que existem muitos lugares, mas você vai encontrar aqui casas de swing e casas de BDSM. Falar um pouquinho dessas experiências. O BDSM, ele é muito amplo, ele tem uma infinidade de práticas, de rituais, de propostas, né? Eu não vou saber aqui dizer, eu já li um pouco, inclusive já fui num lugar pra conhecer. Enfim, então o BDSM, ele se espalha aí e tem várias possibilidades. O que eu vou entendendo com um olhar de leigo, então se você aí conhece o BDSM, me corrija se eu estiver falando besteira, é que existe, por exemplo, dois grandes grupos, duas grandes possibilidades, entre outras, né? Que é a ideia de experimentar ser dominado, né? Ou dominar. E muitos jogos sexuais, né? Muitas brincadeiras sexuais. Eu tenho a impressão de que a coisa vai um pouco por aí. Você tem lá a parada de amarrar, você tem a parada com vela, você tem a parada com chicotada, você tem a parada com tapas, né? Enfim, mas o que eu acho curioso, do pouquinho que eu conheço, é que eles dão senhas, né? Então vamos lá, uma mulher que vai te submeter, né? O seu barato é ser submetido pra uma mulher. Então ali começa a brincadeira e existe uma palavra que é senha. Quando a coisa ficar insuportável, você diz aquela palavra e a cena para, né? Eu acho uma proposta muito interessante, eu te confesso, porque é um brincar com o sexo, não é? Outras pessoas podem tentar pensar essas manifestações como coisas patológicas, não é? Enfim, eu não vou meter esse bedelho aqui, mas sei lá, de repente uma mulher que tá numa cena de BDSM, com salto, que vai pisar no brother e o brother sente muito prazer com isso. Algumas pessoas poderão pensar que isso se trata de uma psicopatologia, de um problema, de um conflito. Enfim, né? São olhares muito perigosos, uma vez que podem estar sendo atravessados por grandissíssimos preconceitos, né? Bom, há uma outra cena em São Paulo que desperta muitas fantasias, que é a cena das casas de swing, né? Também você vai ter uma infinidade de possibilidades. Pra quem não sabe o que é uma casa de swing, é um lugar com uma balada, né? Com algum tipo de entrada ali, que as pessoas vão pra transar, pra encontrar parceiros, pra ver, pra escutar, pra transar em salas coletivas, transar a dois, a três, etc e tal. Há uma predominância do mundo hétero, não é? Mas há, às vezes, a presença de gays, de travestis, blá blá blá, né? Eu não sei dizer pessoas trans, né? Mas, enfim, é uma cena. E no meio de discussão dessas casas, dessas cenas, há algumas queixas, né? De um certo predomínio hétero, né? Mas tem pessoas que, enfim, são muito adeptas disso, né? Então você vai encontrar também na casa de swing, vários tipos de modalidade de prazer, de experiências, etc e tal. Por exemplo, uma coisa que chocaria a moral vitoriana é que muitos casais, casais, pessoas casadas, que se amam e tal, têm acordos e não veem problema de ir a uma casa de swing e transar com pessoas desconhecidas. Alguns casais fazem alguns combinados, troca, não troca de casal, pega uma mina ou outro cara, quer dizer, também há essa possibilidade. Há muitas garotas de programa, garotos de programa não vejo, né? Não acho que aparece, mas são essas possibilidades. O grande X dessas questões é que é muito curioso que nós, seres humanos, a gente cria muitos tabus e muitos medos e muitos receios, mas o desejo humano, ele é paradoxal. Então se você começa a frequentar o BDSM e se você começa a frequentar uma casa de swing, ou você começa a viver homenagem, relações poliamorosas, blá blá blá, né? Quer dizer, se você começa a experimentar essas paradas, chega uma hora que aquilo vira comum. E aí pode ser que o grande barato seja voltar para uma relação monogâmica, né? Quer dizer, a putaria, ela parece ter um certo prazo de validade, né? Ela é fluida, né? Então você pode viver uma experiência de putaria intensamente prazerosa, né? Em vários tipos de modalidades relacionais, tá? Então, agora, há pessoas que se fixam, né? Então, de repente, a gente vai ter pessoas que não sabem mais ter um outro tipo de prazer sexual que não seja no swing, no homenagem, no BDSM, né? Então, há muitas fixações também nesse tipo de experiência liberal, né? Essas coisas podem acontecer. Bom, senhores, então eu quis aqui falar um pouco do swing, do homenagem, dessas casas, né? E dessas outras possibilidades de experimentar o sexo, né? É muito importante pensar que essas variedades de experiências sexuais revelam uma certa novidade pro mundo atual, né? Que é pensar que o amor romântico, ele não é, não tem um modelo fixo, né? Quer dizer, não é um amor apenas... Nossa, tá tendo alguma treta aqui, por isso que eu tô olhando, minha gente Nossa, um acidente gravíssimo Minha nossa Duas pessoas, infelizmente, faleceram Meu Deus Um acidente feião Mas vamos lá Parada feia Uh! Bom, enfim Então, esse parece que essas aberturas Eu tendo a pensar que são positivas, né? Quer dizer, a possibilidade de outras experiências sexuais Que são, sim, amorosas e românticas Dentro de outras perspectivas, né? A gente tá aí num mundo mais plural, mais aberto, etc e tal, né? E você tem aí um espectro de possibilidades Que cabe a você, o seu companheiro, enfim Seus amigos, seu ficante Definirem se vão experimentar ou não Eu jogo a favor do time das experiências Eu acho que Quando a gente tá mais fluido, mais solto, né? Nós ficamos mais flexíveis pra experimentar algum tipo de experiência, né? Enfim, e aí, cada um que vá procurar por sua conta e risco O tipo de experiência que lhe satisfaz, tá bom? Gostou desse vídeo? Não gostou? Deixa o seu recado aí Deixa o seu like E me diz Não sei se você quer dar o seu relato Sobre algum tipo de experiência liberal O que você fez ou deixou de fazer O que você acha da cena do swing, do menage, do BDSM, né? Enfim, e dessas formas aí Novas, mas ao mesmo tempo velhas De viver experiências sexuais Fora de um modelinho de amor romântico da Disney Firmeza? Tamo junto Até o próximo vídeo Me diz aí o que você achou Pra ver se eu faço o vídeo 3 ou não